E se eu te disser que é possível ter diversas armaduras novas que não estão no jogo oficial pra usar no Geralt in the Witcher 3, mano, e de certa forma aí, né, conseguir também um gameplay diferente com isso e tal, mano, sério, acredito, é possível e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como liberar tudo isso no jogo, então fica ligado. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez e, como sempre, pra mim é um prazer enorme te receber aqui no nosso espacinho, onde dessa vez o assunto é The Witcher 3 e eu tenho certeza que você vai pirar com essa dica, cara. O que vocês estão vendo na tela agora é o Geralt, acontece que usando um dos trajes que hoje eu vou te explicar como liberar no game, tá? Quem está começando o jogo não deve saber, não sabe, essa é a real, mas você que é veterano, eu tenho certeza que você meio que já enjoou, né, de tudo quanto é traje que o jogo tem a oferecer, você já pegou, já vendeu, já pegou de novo, enfim, cara. Tem, né, um limite os trajes do game e, pô, em 8 anos eu tenho quase certeza, né, que quem jogou bastante pegou tudo e já está meio que enjoado aí, mas, ó, essa é a sua oportunidade de jogar The Witcher 3 de novo com roupas estilosas que você nunca usou antes, tá? Tudo bem que recentemente aí a CD Projekt colocou dois trajes no jogo, mas, cara, dois, mano. Dois é muito pouco, né, pelo menos coloca aí, colocasse aí mais uns dez e tal, mas, enfim, Quem joga The Witcher 3 no PC vai se beneficiar de um mod que já existe há algum tempo, mas que eu mesmo nunca soube dele. Por esses dias eu estava pesquisando conteúdo no site que tem os maiores mods, né, do mundo, E eu encontrei bastante coisa legal e uma delas é esse mod de nome More Hobes, que basicamente, né, dá acesso a um novo vendedor dentro do jogo que vai disponibilizar pra você uma pancada de roupa diferente, tá? Galera, é o seguinte, eu conto com o seu like desde o início do vídeo pra fortalecer, gerar engajamento e saúde pro canal. Se ainda não for inscrito, cara, fica aqui o convite, quem sabe não é hoje o dia, né? Fica à vontade. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema e, por fim, se fizer sentido pra você. Cara, seja ainda hoje um membro ativo no canal pra ajudar na linha de frente, ajudar a gente a continuar com esse tipo de conteúdo aqui, tá? E receber com isso benefícios exclusivos que só os membros têm acesso, como, por exemplo, aí, lives extras, emotes únicos, um grupo exclusivo pra gente trocar ideia e um monte de coisa a mais. Pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui no meu PC, inclusive no site, onde vocês vão fazer o download, tá? Do mod que vai trazer esses trajes novos pra dentro de The Witcher 3, beleza? Ó, eu acho que todo mundo que usa PC já conhece, mas caso não, o site, ele se chama Nexus Mods. E você... é um site específico em mods pra diversos jogos, né? No PC. E você precisa fazer uma conta, bonitinho, entra lá, faz o login. E aí você precisa vir exatamente neste mod de nome More Robes, beleza? Eu vou deixar o link certinho na descrição pra que vocês possam acessar e já ir direto pra lá. A única coisa que você vai fazer é vir aqui em Manual Download. Ele vai pedir pra você selecionar uma pasta do seu computador, você vai baixar procedimento normal de download de qualquer arquivo que seja da internet, tá? No caso, depois, você vai precisar entrar na pasta do jogo. Não importa se é GOG, se é Steam, se é Epic, você tem que estar na pasta padrão principal, né? Do jogo The Witcher 3. Eu estou aqui na pasta, né? Do jogo. Essa aqui é a pasta principal, onde tem o executável, o launcher, tal, bonitinho. E eu já colei aqui o arquivo. Mas não precisa colar esse arquivo zipado que você vai baixar exatamente aqui. Você pode salvar em qualquer lugar. A questão é a seguinte. Quando você for extrair essa pasta aqui em específico, dlc.sz, beleza? Esse cara você vai ter que extrair dentro da pasta dlc do jogo, beleza? Eu abri aqui a pasta dlc e eu vou jogar pra cá essa pastinha que eu acabei de baixar, beleza? Fez isso, tá pronto! Você não precisa fazer mais nada, absolutamente nada. É só copiar esse arquivo, né? Que vai estar zipado, extrair ele dentro dessa pasta de nome dlc na pasta principal, beleza? Instalou bonitinho dentro da pasta dlc. Você pode abrir o seu The Witcher 3. Bora lá! Aqui eu já estou dentro do meu game, tá? Na versão de PC. Vamos lá carregar. Ah, eu vou carregar um save que eu tenho mais recente, que eu peguei do Playstation 5 e transferi via nuvem, né? Então vamos pegar esse save aí pra gente poder testar e ver. Beleza, beleza. Carreguei o meu jogo. E o que que acontece? Quando você coloca essa dlc, tá vendo aquela mulher lá no fundo, ó? Ela vai dropar lá. A Jessica. Não existe esse personagem aqui. Pelo menos no meu save original, não tinha esse personagem aqui. Depois que eu coloquei a pastinha, ela apareceu. E ela é a responsável por vender esses itens, tá? Um detalhe, lá na pasta, ou melhor, lá no site, quando você for baixar, não estranhe que a versão que estiver mostrando ali for a 1 ponto alguma coisa, tá? A versão que está funcionando agora, em todo mundo que atualizou, é a 4.0. E essa dlc tá funcionando na 4.0, como vocês puderam ver na minha tela inicial ali agora há pouco, tá? Então, vamos lá. Chegando aqui, ó, a gente vai poder trocar ideia com a Jessica. Deixa eu ver o que você tem. Galera, tá aqui. Uma pancada de trajes específicos, trajes novos, beleza? Feitos pra você poder usar e abusar em The Witcher 3. Ó, tá tudo aqui, cara. Inclusive capas pra você poder usar no game. Quer ver, ó? Eu vou pegar... Deixa eu ver aqui... Mano, eu vou pegar... Olha, tem o traje do Avalak, do Askel, de tudo... Cara, tem muito traje. E já, já eu mostro pra você todos eles, tá? Mas vamos pegar, sei lá, mano, uma... Só uma capa, vai. Vou colocar uma capa aqui. Vou comprar aqui, vamos lá. Vamos comprar essa capa aqui. Comprei a capa, beleza. Vamos sair. Agora, se eu entrar no meu game, em inventário, beleza? Ó, eu tenho a capa aqui embaixo, ó. Coloquei a capa. Galera, mano, isso é muito, muito legal, mano. Isso é muito legal. Olha aí. É meio bugadinha, tal, não sei o quê. Mas tá funcionando, velho. Nós sempre quisemos capa, capuz. Galera, tá tudo funcionando, tá? Nesse traje aqui, em específico, né? Fica um pouco zoadinho, tal. Pode ver. Mas tá funcionando, velho. Se você pegar outros trajes, né? Ele vai se adequar melhor, tal. E eu vou mostrar pra vocês como que fica cada um desses trajes novos que você pega ali no Geralt. Saca só. Tchau. Tchau. Amém. 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 Temos uma dúvida, né? Kalil, será que esses mods são levados pro Playstation 5, né? Ou pros consoles que sejam? Não sei, mano. Vamos testar isso agora. Eu não testei isso, tá? Então eu vou colocar aqui em salvar jogo. Vou salvar num save novo aqui. E, olha lá, salvou. Salvou. E eu vou resgatar com vocês lá no Playstation 5. Bora lá. Pessoal, vamos lá. Eu tô agora aqui no Playstation 5. Beleza, ó. Tá tudo aqui certinho, tá? E eu vou recarregar aquele save que eu acabei de fazer. Vamos lá. Vamos ver se vai dar algum bug, algum BO, alguma coisa assim. Teoricamente, mod não é pra vir, né? Mas vai que faz milagre, né? Agora esse lance de save na nuvem, né? Aí é estouro no norte, mano. Mas eu acho que não vem. Ó, não vem. Então realmente não vem, hein? Tá? Olha lá no fundo. A vendedora sumiu. Tá? Ela não existe mais. Mod não tem como. Já tava esperando isso, né? Mas eu sei que algum ou outro iria me perguntar. Então eu já tô mostrando já pra não ter essas dúvidas no comentário, pessoal. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, eu achei demais. Cada traje um mais lindo que o outro pra jogar na versão de PC vai ser o estouro, tá? Se você gostou, comenta aí. Fala se você vai usar, se você já usou, se você já sabia. Eu não sabia. Agora coloquei. Mano, vou pirar jogando isso aqui no PC, tá? Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. E viva pra detonar. E viva pra detonar.